No Brasil, a Polícia Federal prendeu hoje, em Brasília, dois servidores da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. É uma operação que investiga o uso irregular de um sistema de monitoramento de pessoas. Nos três primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro, a espionagem teria atingido, inclusive, integrantes do Supremo Tribunal Federal. Vamos, então, ao vivo. Até Brasília com a Marina Demori. Marina, bem-vinda. Oi, Elisa. Obrigada. Bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa operação que foi deflagrada, então, na manhã dessa sexta-feira, pela Polícia Federal, cumpriu 25 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal, em Goiás, em São Paulo, no Paraná e também em Santa Catarina. Dois servidores da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, também foram presos preventivamente e outros cinco servidores foram afastados de suas funções. Essa operação investiga o uso indevido dos serviços de geolocalização dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Jornalistas, advogados e até mesmo pessoas ligadas ao Supremo Tribunal Federal, ministros, teriam sido alvo, então, dessas pessoas que teriam usado de forma indevida esse sistema de geolocalização. De acordo com as investigações, o sistema de geolocalização é um software intrusivo que foi usado na infraestrutura brasileira, crítica de telefonia. Esse sistema teria sido adquirido também com recursos públicos. O caso foi revelado no começo do ano pelo jornal O Globo, que trouxe diversas informações, portanto, sobre a contratação desse serviço pela Agência Brasileira de Investigação. Os investigados podem responder na medida de suas responsabilidades, de acordo com a Polícia Federal, pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou temática sem autorização judicial ou com motivos, com objetivos não autorizados em lei. A Polícia Federal também apura como é que esse sistema foi utilizado, por qual motivo. E também, é claro, nessas investigações, de acordo com fontes que foram ouvidas pela CNN, que o sistema foi, portanto, utilizado durante os primeiros anos do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que a ABIN é um órgão do governo federal que usa, faz relatórios de inteligência, tanto internas como externas, que monitora a segurança do país e que passa ao poder executivo todos esses relatórios, Elisa. Então, a Polícia Federal está empenhada agora nessas investigações e informou também que houve, por exemplo, a apreensão de mais de 170 mil dólares durante o cumprimento desses mandados de busca e apreensão aqui em Brasília. A gente segue acompanhando todos os detalhes e desdobramentos dessa grande operação. Então, volto com você. Informação urgente, importantíssima, hein, que a Marina Demori traz aqui para a gente. Agora, eu vou até passar a palavra para o Leandro Rezende e também para a Renata Agostini, porque a gente está falando de um sistema, então, uma ferramenta, utilizada pela Agência Brasileira de Investigação, a ABIN, e que teria sido, segundo a PF, Leandro Rezende, usada indevidamente. Como é exatamente esse sistema? Bem-vindo. Elisa, bom dia para você, para a Renata, para todo mundo que está com a gente aqui no live CNN. Essa operação da Polícia Federal, ela é muito séria, porque ela comprova um ponto que sempre se falou no governo Bolsonaro. Várias vezes a gente viu, por exemplo, o Carlos Bolsonaro, o vereador e outros integrantes que orbitavam ali o governo, falando numa ABIN paralela, num sistema paralelo de monitoramento para a Presidência da República. E o que se está comprovado aí com essa operação da Polícia Federal, que ainda, obviamente, terá outros desdobramentos, é que essa ABIN paralela pode ter funcionado dentro da própria Agência Brasileira de Inteligência. Eu fui conversar com algumas pessoas que fazem investigações para entender que software que é esse, o First Mile, que é, enfim, batizou, inclusive, a operação Última Milha. Esse software, pelo que eu consegui conversar aqui, ele não é usado só pela ABIN no Brasil. Outros mecanismos de investigação também têm acesso a ele. Mas o caso aqui é que, segundo a apuração dos nossos colegas, do Eli Jonas Maia, por exemplo, a ABIN usou de maneira muito enfática ali perto da eleição, no ano de 2022, usou muitas vezes esse First Mile para poder indiscriminadamente monitorar uma série de pessoas que a gente, obviamente, ao longo do dia vai tomar conhecimento. É a arapongagem, né? É um caminho aí que a Polícia Federal abriu para saber se tinha, de fato, o tamanho dessa ABIN paralela. Mas sobre o software, se trata de um software israelense, e que ele faz ali um monitoramento das chamadas ERBs. Numa investigação, isso a gente acompanha sempre, as ERBs são os sinais das antenas dos celulares. Pelo que consegui conversar aqui com alguns investigadores, eles não fornecem uma localização exata de um telefone, mas eles dão um raio que, através de um cruzamento dessas sinais de antenas, que são essas ERBs, ERB, aí é possível precisar exatamente aonde está uma pessoa. É eficiente para uma série de investigações que a ABIN tocou, de monitoramentos que a ABIN fez, e que, aparentemente, foi usado de maneira indevida. Fui atrás também de entender como é que se dá o acesso a esse software. Notadamente, pelo que eu consegui ali buscar, os agentes têm um login e uma senha para poder fazer esse acesso, de modo que fica ali tudo registrado, quem monitorou, o que monitorou e, sobretudo, o porquê de ter monitorado. É uma investigação muito séria da Polícia Federal, decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mexe um pouco num dos lugares, num dos locos ali de maior problema e atenção no governo Bolsonaro. A ABIN foi dirigida pelo Ramagem, delegado da Polícia Federal, atualmente deputado federal, uma pessoa super próxima da família Bolsonaro, inclusive cotada para dirigir a PF lá atrás. Pois é, a gente está falando de um assunto extremamente sensível e urgente, que nós trazemos aqui para você que está ao vivo com a gente na CNN. Polícia Federal, portanto, cumprindo mandados, agentes apreenderam mais de R$ 170 mil na ação. A gente está falando de uma investigação... Como? Desculpe não ouvir aqui. Ah, dólares! Eu falei reais, obrigada. Tietê, nossa editora-chefe, fez aqui para mim essa ressalva. R$ 170 mil, um sistema espião que monitorou 10 mil telefones por ano. Que gravidade disso tudo, hein, Renata Agostini? Bem-vinda. Bom dia, Elisa, Leandro, bom dia a todos. Bom dia. Sim, é grave, grave não só pelos alvos. Então, a CNN já conseguiu confirmar que ministros do Supremo Tribunal foram alvo desse tipo de espionagem. Mas também há informações de que jornalistas foram alvos, adversários políticos do governo Jair Bolsonaro. Então, é preciso primeiro entender a extensão desses alvos de espionagem. Quem acabou sendo alvo de um monitoramento ilegal? A Polícia Federal está atrás do monitoramento que foi feito de forma ilegal por esse sistema que foi adquirido pelo governo ainda lá na gestão de Michel Temer. Então, a gente precisa separar o uso adequado dessa ferramenta que foi adquirida pelo governo para facilitar e ampliar a capacidade de agências e das próprias investigações oficiais e ir atrás, por exemplo, do crime organizado e do uso que foi feito e a Polícia Federal agora está desfiando esse novelo de forma paralela, de forma irregular desse software. Tem, me parece, Elisa, duas frentes nesse momento possíveis para a gente tentar entender a extensão e a gravidade dessa história. A primeira é, pelo que sabemos até agora, houve um número extraordinário de monitoramentos ilegais e aí, quando a gente está falando de espionagem, esse software permite, como o Leandro estava dizendo, achar a localização e o deslocamento desses alvos. Não permite que se escute, por exemplo, uma conversa daquele número de celular. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Mas, de qualquer forma, o Leandro trouxe para mim a palavra-chave, arapongagem. Por quê? Para que haja o uso desse software e o monitoramento de algum alvo, é preciso que haja decisão judicial. E o que a Polícia Federal descobriu é que isso não estava acontecendo em um número muito significativo de monitoramentos feitos pela BIM. Eu falei que duas frentes, né? Primeiro, a gente entender, então, qual é a extensão. O segundo é a gente entender se havia uma falta de controle absoluto da BIM que possibilitava que diversos agentes, diversos integrantes do governo usassem esse software de forma ilegal, a partir do seu próprio entendimento, ou se havia uma cadeia de comando, ou seja, alto escalão do governo que estava, então, determinando que integrantes da Agência Brasileira de Inteligência fizessem esse monitoramento de forma ilegal. Por que eu digo que é importante a gente entender essa diferença? A gente estaria falando, de qualquer forma, de irregularidades, de possíveis crimes. Mas é mais gravoso se a Polícia Federal entender que havia ali um centro decisório determinando o monitoramento ilegal por parte desses integrantes da ABIM. É gravíssimo isso que a gente traz aqui para vocês. Operação da Polícia Federal e atenção, como a gente citou aqui que descobrimos que ministros do STF estavam, a possibilidade deles estarem sendo monitorados, sobre os ministros do Supremo serem monitorados, a assessoria da Corte informou que estão sem previsão, por enquanto, de manifestação e que vão avisar se sair alguma coisa. Tem aqui, então, já a resposta para você, tá bom? Porque, como a gente está trazendo aqui a citação de diferentes autoridades, diferentes órgãos, nós também vamos, igualmente, atrás de todas elas para que tenham esse espaço aberto para posicionamento. Então, por enquanto, o Supremo dizendo que não vão se manifestar. Operação da PF, por enquanto, a gente está falando, então, de que ministros do Supremo foram alvos de espionagem por um sistema que é utilizado em diferentes locais. Um deles é a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. O monitoramento ilegal ocorreu entre 2018 e 2021. O monitoramento também foi maior durante a pré-campanha, pré-campanha eleitoral. É bastante grave isso que a gente está trazendo. E esse sistema espião monitorou 10 mil telefones por ano. Leandro Rezende tem os efeitos, obviamente, os reflexos políticos disso tudo que a gente está dizendo. E com toda certeza, em breve, devem haver as manifestações. Até porque a gente está falando de uma instituição que foi comandada por uma das pessoas mais próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o atual delegado da Polícia Federal, o atual deputado federal, o Alexandre Ramagem, inclusive membro da CPMI do 8 de janeiro. Enfim, é uma pessoa super conhecida do presidente da República. Inclusive, se a gente for puxar uma gênese da relação tensa do Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, ela começa quando o ministro Alexandre de Moraes dá uma decisão impedindo o Ramagem de ser nomeado diretor-geral da Polícia Federal. Isso ainda no comecinho do governo Bolsonaro. Então, várias vezes a gente viu manifestações ali do entorno do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro naquela famosa reunião ministerial, tem menção a isso. Outras públicas e privadas também foram feitas. A ideia de que o presidente da República dispunha de um aparato de inteligência próprio, que tinha ali um aparato de inteligência próprio. O que essa investigação está demonstrando para a gente é de que tinha uma participação ativa de membros muito graduados da Agência Brasileira de Inteligência. E aí, como a Renata colocou esse tipo de monitoramento, ele precisa de uma decisão judicial. E quando você não tem uma decisão judicial, a Polícia Federal está trabalhando em cima disso, você tem, obviamente, uma flagrante irregularidade. Até para que se entenda, Elisa, quando eu fui tentar entender como é que funciona esse software, eu usei uma imagem de um filme muito conhecido, porque acaba que é quando a gente entra nesse cenário de espionagem e tudo, arapongagem, isso traz a ficção muito para perto, né? Porque a gente está falando de monitoramento de irregularidade nesse sentido. E eu fui conversar com a gente e perguntei, lembrando ali de uma cena de um filme, né? Que é o filme do Batman, que aparece no final ali, uma grande tela com monitoramento de todas as pessoas ali, praticamente, o Batman procurando o Coringa. Filme recente até, enfim, tem uns 10 anos, 10, 15 anos. E eu perguntei usando essa imagem, que é até meio tosca, para saber se o programa funcionava dessa forma. E não, né? Ele não funciona dessa maneira. Ou seja, não dá como no cinema para você espionar o que as pessoas estão conversando. Renata pontuou isso, mas é importante para a gente explicar direitinho qual que é a jogada aqui. É um programa que monitora ali, dá uma direção de onde que as pessoas estão, do raio em que essas pessoas estão, mas que ele sozinho não traz a geolocalização, né? Ele precisa de um cruzamento ali com as herbes, com as antenas dos aparelhos celulares. Larissa Rodrigues chega agora com uma informação bem importante. Foi divulgada uma nota da ABIN sobre todo esse processo. A gente acabou de contar para vocês, por exemplo, que fomos atrás do Supremo Tribunal Federal, expuseram que, por enquanto, não vão se posicionar. Mas, Larissa, eu quero te ouvir, por favor. Acabou de ser divulgada uma nota com algumas justificativas, ou melhor, alguns esclarecimentos sobre toda essa investigação. Bem-vinda, Larissa. Oi, Elisa. Bom dia. Exatamente. Uma longa nota em que a ABIN vai pontuando, de forma, numa linha cronológica mesmo, como se deu e o quanto teria colaborado com essas investigações. Primeiro, a Agência Brasileira de Inteligência informa que ficou sabendo e começou ali uma apuração interna em 23 de fevereiro desse ano, a Corregedoria Geral da ABIN, para verificar, abre aspas, a regularidade do uso de sistema de geolocalização que foi adquirido pela ABIN em 2018. A ABIN segue, então, explicando que, depois de instaurar ali aquelas investigações internas junto à Corregedoria Geral, que, a partir dessa data, de 21 de março de 2003, foi instaurada uma sindicância, que, a partir então de março, começa a repassar as informações que estavam sendo colhidas pela sindicância da ABIN, e compartilhar com a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. Então, informa também que esse trabalho foi feito conjunto, informando o APF do que essa Corregedoria Geral da ABIN estava investigando internamente. Aí, vou trazer um pedaço aqui, abrindo aspas, que todas as requisições da Polícia Federal e do STF foram integralmente atendidas pela ABIN e que a agência colaborou com as autoridades competentes desde o início das apurações. Continua a ABIN dizendo que vem cumprindo as decisões judiciais, incluindo tudo que foi determinado hoje pela manhã, e que foram afastados cautelamente os servidores que estão sendo investigados. Nota da ABIN, então, dessa operação de hoje, Elisa. Obrigado.